Luciana, diga pra nós, como era a sua vida antes de chegar no ministério? Como estava a situação miserável, decadente, destruída? Fala, Pern. É, aluguel, desemprego, eu fui uma dessas pessoas que caminhava duas horas, só que como eu tinha muita vontade, eu chegava a vir nos três cultos, então eu caminhava seis horas para estar na igreja. Seis horas? Você morava a duas horas da igreja? Duas horas, você era também nessa época junto? Não, eu vim um ano depois, quando eu vim as coisas já estavam melhorando, ela já tinha a casa dela, inclusive a gente morou com ela um tempo. Enfim, precisou de ajuda da igreja? Precisei de ajuda da igreja, quando algumas pastoras, algumas pessoas ficaram sabendo da minha situação, elas me ajudavam com o vale-transporte. Você vinha à igreja? Eu virei à igreja, porque a caminhada era longa. Meu pé embaixo criou bolha, chegou a ferir, porque sol, asfalto, né? Mas eu vinha. Teve situação de levar o alimento junto, cesta básica junto, já chegou a esse ponto? Meu marido levou no ombro, caminhou essas duas horas com a cesta no ombro. Como é que está a vida de vocês hoje? O que mudou de lá para cá? O que vocês possuem hoje? Bom, hoje, bispo tem que... Eu nunca esqueço do que eu passei, porque a gente nunca deve esquecer de onde saiu. Mas nem lembra a vida que eu vivo hoje, né? Como o senhor falou, ter acesso ao que comer, ao que vestir. Isso aí é churrasco, comida, essas coisas, é comum. Eu faço, a gente faz, até enjoa. Inclusive, a gente vinha no carro, até o Ferreira comentou. Falei, nossa, vamos dar um tempo de churrasco, né? Porque faz direto, a gente faz meio de semana. Não precisa esperar um final de semana. Isso é comum lá? É comum lá? Churrasco durante a semana? Hoje vocês têm carro próprio? Tem carro, tem empresa. A empresa que meu marido trabalhava, hoje em dia, ele é um dos donos. Repete isso, por favor. Tem carro, tem empresa. Onde seu marido trabalhava, hoje ele é um dos donos. É, onde ele entrou trabalhando como ajudante, do ajudante, do ajudante. Hoje em dia, ele é um dos sócios. São três, ele é um deles. É uma empresa de nome, né? A empresa tem mais de 15 anos, faz dois. Eles compraram. E, assim, as metas que eram por ano, agora é por mês. Eles fecham, eles batem essas metas. Você tem sua casa hoje? Hoje eu tenho uma casa que eu projetei. Uma casa bacana, com tudo do melhor, né? A melhor geladeira, a melhor televisão. Porque meu marido é muito, gosta muito dessas coisas. Então, a gente tem, tem coisas que eu nem sei que lançou. Ele já está comprando, já está vendo. Está vendo? Na época que a igreja fazia um trabalho social lá no Cidadania, vocês participavam? Participavam. Era o chamado sopão? Era o sopão. Inclusive, eu ajudava aqui na sopa, fazia a sopa. Ia para lá, a gente participava. Tinha um núcleo na minha casa, né? E os alimentos, as coisas, era deixado tudo na minha casa. E era o que a gente se alimentava, era disso. Era da sopa, era dos legumes que eles davam, né? E da cesta básica. O pastor Osmar, quantas vezes, né? Ele levava para nós roupa de frio que a gente não tinha, porque nós somos do norte. Ele deu o endredom, deu roupa de frio que a gente não tinha. E tudo isso a igreja fez pela gente. Hoje a senhora tem a tua casa também? Hoje eu tenho a minha casa, maravilhosa. Nós temos dois carros, para quem andava a pé. E hoje em dia nós temos dois carros, nós temos uma vida abençoada. Está vendo como é que é? Olha, eu estava falando aqui, estava contando uma história, mas citando outras coisas. E eu lembrei deles. Lembrei deles, lembro da perseverança dessa moça, vinha ela, o irmão dela, vinha, às vezes com criança no colo. Ela andava com a minha neta de cinco aninhos. Essas viagens tudo eram levando ela. Um pouco andava com ela no colo e outro pouco era ela andando. Valeu a pena toda essa perseverança? Como valeu, eu faria tudo de novo. Eu viria nos três cultos de novo, jejuaria de novo, dizimava de novo, ofertava. Bispo, tinha mesmo nessa situação, teve meses, quando eu comecei a trabalhar, eu ofertava o salário inteiro. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram várias vezes. Eu pegava, eu não tirava nem a passagem de volta, porque eu já acostumei a andar a pé mesmo. Eu colocava tudo no envelope. Falei, Deus vai me honrar. E eu até hoje, há 13 anos depois, eu colho isso aí. Porque hoje em dia a vida que eu tenho, é uma vida digna de verdade. Você está dizendo que muitas vezes você dava bolha no seu lado do pé. Mas vinha. Mas eu vinha. Aquilo ali me fortalecia ainda mais. Falei, não, eu não imaginava. Eu imaginava onde eu queria chegar e não a situação que eu estava vivendo. Se eu olhasse, eu desanimava. Mas eu tomava posse do que o senhor falava aqui. Sentava ali na primeira fileira. Falei, se ele falou, vai acontecer, eu estou fazendo tudo certo. E Deus fez e vai fazer ainda muito mais. Amém? Amém.